Bom dia, amanhã, não dá pra isso que eu estou falando. Boleia ou não? Naná, boleia ou não? Tu me e eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, 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 eu tô aqui. E aí Era dois anos de vida Não é dom não I don't a otra together all right so good yeah como vai lá com linda e